Jesus, por exemplo, leu o livro do Gênesis sem nenhuma preocupação descritiva. Apenas diz, não foi assim desde o princípio, ou foi assim desde o princípio. Ou não se preocupa com a obediência ao livro, nem tampouco a dieta do livro de Gênesis. Jesus não era vegano, comia de tudo o que lhe vinha, com ações de graça. Ele está cheio de ensinamentos e de parábolas não veganas. De modo que se você quiser ser vegano, é sua liberdade. Só não faça disso um preceito religioso, nem tampouco supremacista. Porque será grande a sua tolice. O filho do homem não era vegano. É meu direito, ou até privilégio, se eu quiser, assim o ser. Mas não é uma ordem que esteja em vigência hoje. É uma conclusão que eu posso chegar se achar que me faça bem. Mas não tem nada a ver com obediência a Deus. Jesus diz, e Paulo repete, que todos os alimentos recebidos com ação de graça estão santificados. E aí E aí Obrigado.